Não adianta querer fantasiar Porque eu tenho dúvida Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida porque Eu era fã do Chorão, não era aquele fã De acompanhar tudo Mas eu era um fã fudido Da banda, do cara Gostava do som, gostava de ouvir E agora que eu comecei a dar uma pesquisada nele Que eu fui mais a fundo Eu fiquei meio chateado Porque eu falei, caralho mano Esse maluco passou umas barras A morte do pai dele Depois a mulher Depois separou Depressão, ficar sozinho Ganhar dinheiro, usar droga Querendo voltar com a mulher Complicado Você tava com ele 9 anos Eu trabalhei com ele Eu pensei que era tipo 2, 3 anos Que eu tava com ele Eu trabalhei 12 anos, mas eu já conhecia ele Eu vim trabalhar com ele em 2001 2002 De 2001 pra 2002 Só que eu conheci ele em 96 1996 Caralho Só que ele não era Chorão Ele era Chorão Sim Mas ele tava com a fita demo Você entendeu? Ele começou em 92 Não foi? Acho que foi A banda lá WhatsApp Não era um bagulho assim Você viu como o cara era? Já era WhatsApp E eu falei Como que ele puxou esse nome WhatsApp em 92? O cara era um visionário Porra Ele pegou o nome da banda Charlie Brown Jr. Lá Que ele olhou Ele tava parado Ele olhou o desenho do Não, deixa eu te falar Do Snoop lá na parede A real história foi o seguinte Tem a real história A real história Ele tava loucaço E atropelou um carrinho de cachorro quente Que ficava parado na praia E era Charlie Brown É Era isso Era isso que você ia falar É, tem um desenhinho De um cachorrinho Mas ele atropelou Mas aí no documentário Não falou que ele atropelou não É Ele tava lá Olhou pro cachorrinho E falou Charlie Brown E a gente como tá chegando agora O Junior Tá ligado? E aí que nasceu o nome Charlie Brown Jr. Foi desse acidente aí Né Só que ele cantava em inglês Você entendeu? Não sabia É Ele cantava em inglês Ele não cantava em português Aí os caras começaram a falar pra ele Falar Pô, meu Se você continuar cantando em inglês Não, meu Você não vai ter Uma ascensão Mas ele tinha a música dele Ou ele cantava os covers? Não Tinha a música dele E cantava os covers Mas a maioria das músicas Era dele Já em inglês Tem música em inglês dele? Tem Se procurar você acha Caralho Vou procurar Música Música Legenda por Sônia Ruberti